Que transe! Já chegamos! Temos a casa toda, só para nós, ó. Todinha! Quem é que eu tenho de agradecer mesmo? A minha irmã. Grande carudinho, né? Eu prometo que vou ser um cunhado exemplar e vou aproveitar a oportunidade. Ah, sim? O que é que tens em mente? Está ficado. Então? Então? Então que eu já tive uma apresentação das suas intenções. Eu não convenci? Convenceu. Convenceu, mas eu tento ter que ir para um banho, estou morta, de viagem. Vão andando. Mas eu vou contigo. Completamente diferente, realmente. É, engraçadinho. Anda cá, não fujes de mim. Muito bom poder estar assim contigo. Não vou roubar os meus pensamentos. É oficial. Podemos ficar. Mas por acaso eu começo a ficar com fome. Lagusta na cama. Ah, tão bom. Podemos vir um DVD enquanto comemos? Olha, na boa. É? Uhum. Eu vou tratar de tudo. Não, 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 não. Tu ficas aqui e eu vou buscar as cenas. Tá bom. Nessa cola. Eu acho que posso abrir uma exceção. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL